Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também Tem coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem, tá tudo bem Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também Tem coisa mais linda, fica tranquila que agora Tem coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem Tem coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem Tem coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também Tem coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem Tchau 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 Tchau